A interação com os outros estados é muito enriquecedora É uma oportunidade de aprendizado incrível Não dá pra descrever o F em palavras Uma oportunidade incrível e única Aprimora o seu ser, isso eu acho que é o principal foco daqui Essa é uma experiência muito de aprendizado Uma experiência única e um aprendizado que eu vou levar pra vida inteira Uma descoberta de tudo que eu posso ser, de todo o meu potencial Eu já não reconheço aquela Rafaela que entrou aqui no primeiro dia Essa experiência é muito gratificante pra mim É uma das melhores experiências que eu tô podendo viver até agora Que todas as pessoas transbordem o amor, tipo, é algo de outro mundo Todo mundo tá aqui porque acredita num bem maior Eu encontrei a minha família do Brasil inteiro E que todo mundo aqui é maravilhoso e eu amo muito estar aqui Eu não poderia ter em outro lugar e esse lugar eu tenho um cantinho especial no meu coração É como se fosse uma segunda família pra todo mundo Sobre a experiência de missão, que é outro momento aqui que a gente tem no calendário do F É tão engrandecedora, acho que talvez a parte mais importante A gente tem contato com outras realidades É uma experiência muito importante pra mim Mas porque eu tive contato com uma realidade totalmente diferente daquela que eu tava acostumada E abrir os olhos pra o que ainda tem no mundo, sabe? O que eu preciso fazer pra ajudar o mundo E lá a gente vivenciou experiências maravilhosas Que tanto eles quanto a gente aprendeu muitas coisas uns com os outros E é maravilhoso E é o momento que a gente pega tudo que a gente viveu aqui dentro durante alguns dias O autoconhecimento, a entrega ao outro, a plenitude E aí a gente leva pra algum lugar e pra alguém A gente tá saindo daqui mais humanizados, vamos dizer assim E as experiências que a gente tem aqui são realmente muito impactantes Só estando aqui pra ver mesmo Eu aprendi aqui a separar o que realmente é importante nas nossas relações humanas A gente é fogos que acende outros fogos Há três coisas que não voltam A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida E aqui é um exemplo concreto que a gente não pode perder É uma grande oportunidade no qual a gente conhece a gente e outras pessoas E sai daqui com uma visão de mundo totalmente diferente Totalmente solidária devido às dinâmicas e experiências aqui vivenciadas A gente aprendeu coisas aqui que não dava pra aprender em nenhum outro lugar De uma forma que ninguém nunca tinha ensinado pra gente A gente aprendeu sobre a gente, sobre o próximo, sobre o mundo E tá sendo assim uma coisa Eu não consigo descrever em palavras Porque é muito, muito incrível É o momento mais feliz da minha vida, com certeza Existe essa grandeza que a gente se propõe aqui a viver E que o mais legal é a gente, quando a gente sai daqui E tudo que a gente construiu, a gente pode levar pro outro Acho que ser líder para o outro é a grande coisa do Encontro de Informação Integral